Ainda com notícias da região, em Guapé, o prefeito eleito Tiago Câmara teve candidatura impugnada e agora aguarda a decisão do Tribunal Regional Eleitoral. O ex-vereador Tiago Sávio Câmara, que ficou em primeiro lugar na disputa pela Prefeitura de Guapé, aguarda a decisão do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, para saber se poderá assumir o cargo para o mandato entre 2025 e 2028. Tiago recebeu 3.343 votos, 40,23% dos votos válidos, mas o resultado está subjúdice devido à candidatura ainda estar sob análise judicial. Segundo a Justiça Eleitoral, Tiago Câmara teve a candidatura impugnada pelo candidato Pedro Luiz Simões e pelo Ministério Público Eleitoral, que pediram pelo indeferimento do registro pelo fato de o mandato de Tiago, como vereador, ter sido cassado. Em setembro de 2022, a mesa diretora da Câmara decretou a perda do mandato do vereador Tiago Câmara pela suposta prática de conduta de proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara e faltar com o decoro na conduta pública após votação da maioria dos vereadores. Conforme decisão do juiz da 122ª Zona Eleitoral de Guapé, Fabiano Teixeira Perlato acatou o pedido de impugnação e destacou na decisão que o candidato carece de condição de elegibilidade. De acordo com a defesa de Tiago Câmara, foi encaminhado um recurso ao tribunal em Belo Horizonte pedindo a nulidade do processo de cassação pelo legislativo em decorrência da existência de vícios processuais, especialmente pelo fato de o processo ter sido iniciado por parte ilegítima e pela parcialidade dos julgadores, bem como a revisão do processo de cassação e a elegibilidade do impugnado. Conforme o prefeito eleito, a análise jurídica feita pela equipe de candidatura, dentro da perspectiva adotada, entendeu que é possível que a situação seja revertida na justiça.